E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vem comigo nesse vídeo porque tá muito show de bola. Você quer saber o que a gente fez aí nesses ambientes, nessa reforma? Então fica até o final do vídeo, deixa seu like e compartilha para os amigos. Esse vídeo chegando a mil likes, nós vamos colocar outras partes desse vídeo para vocês narradinho bonitinho, tá? Bora para o vídeo. O que a gente está fazendo aí pessoal? Isso aí é uma casa que a gente reformou, onde a gente, depois de ter feito vários serviços, agora a gente está na parte da pintura e eu quis trazer bem detalhado para vocês e narrado aqui esse vídeo. Bom, a primeira parte dessa pintura foi raspar todas as paredes, tirar todas as partes que estavam caindo e aí a gente veio com a Smart Resina aplicando aí para poder servir de fundo para receber aí o emassamento, tá? Aí depois de ter feito isso, a gente, aquela aplicação da Smart Resina ali, não tinha o piso no chão ainda, a gente não tinha colocado o piso, tá? Aí depois do piso no lugar, do forno no lugar, a gente envelopou como vocês estão vendo aí o chão todinho e agora partimos para a pintura. Então a gente deu uma demão de Smart Resina, produto de altíssima qualidade da Dry Leves e aí a gente partiu para onde? Para o forro, o forro de gesso. Foi colocado, rebaixado todo esse teto aí de gesso e a gente emassou dando aí duas demãos e corrigindo depois na lâmpada e depois de ter feito isso, a gente está passando a Smart Resina também no teto para poder receber a massa corrida, tá bom? Então a gente, depois de ter emassado esse teto, nós colocamos aí duas demãos de massa corrida como vocês estão observando no vídeo aí. E é de suma importância você fazer aí a aplicação bem feito e depois lixar e depois vir corrigindo. Você faz assim na sua cidade? Deixa nos comentários aí porque a gente quer saber a sua opinião. E olha que incrível que já está ficando essa transformação. E para você que está seguindo a gente aí, que está assistindo esse vídeo, eu quero já falar para você. Deixa nos comentários, eu quero assistir outros vídeos dessa reforma. Como por exemplo, a gente tem o banheiro, nós temos dois banheiros, temos a cozinha, a área de serviço, temos o chão e vários outros vídeos dessa residência aí. Se você quer assistir, deixa nos comentários, eu quero assistir. Que aí a gente vai fazer e vai colocar bem detalhado para vocês os vídeos. Pessoal, deixa o like porque isso é muito importante. Compartilha também porque vai ajudar muito o amigo Oliveira. Depois de ter emmaçado o teto, duas demãos, agora a gente partiu para as paredes. E é da mesma forma, como vocês estão acompanhando aí, a gente já selou aí a parede com a Smart Resina, que é uma resina acrílica de alta resistência e um prime para a gente iniciar aí o emmaçamento ou repintura, tá pessoal? E a Smart Resina, ela tem várias funções que ajuda e nos ajuda e nos auxilia aí na construção civil. Como vocês podem ver, eu estou aí com esse jovem ajudante aí. E para quem não conhece, esse jovem ajudante é o meu pai. Eu quero agradecer aí pela ajuda e pelo companheirismo que foi nessa reforma aí. É muito bom a gente ter o pai do nosso lado. E a gente sempre trabalhou junto. Para você que não sabe, não conhece a minha história, fique conhecendo um pouquinho agora. Eu trabalho com meu pai desde os 7 anos de idade, com construção, mas só que o meu pai é serralheiro. Não vou falar isso nesse vídeo agora, em outra oportunidade a gente dá um testemunho aí, fala um pouquinho sobre a nossa história. Mas esse vídeo não é para isso. A gente está falando da pintura, dessa repintura aí. Então essa casa nunca foi emmaçada. A gente já selou as paredes e estamos dando a primeira demão. Como vocês podem observar, a gente fez um tratamento de trinca aí também. Isso daí tem um vídeo separado. Se você quer assistir, deixa lá nos comentários que a gente vai colocar esses vídeos aí para vocês. Essa parede que a gente está emmaçando aí é uma parede que tinha uma infiltração crônica. E a gente tem um vídeo também dessa parede. Se você quer que eu coloque esse vídeo bem detalhado, narrado, explicando passo a passo, deixe nos comentários. Essa é uma infiltração de mais de 15, 20 anos que tinha nessa parede aí. E nós conseguimos sanar utilizando aí os produtos da Dai Leves, como a Smart Resina, o Base Coat, High Flex, também o Cimento Elástico e a Dry Manta. Então, deixa nos comentários que a gente coloca esse vídeo para vocês. Depois de ter dado duas demãos nas paredes e duas demãos no teto, é claro que você pode dar até três. Mas para economizar, trazer aí uma economia para o cliente, a gente deu duas demãos bem caprichadas e corrigimos com a lâmpada. E aí, depois de ter feito isso, a gente lixou tudo utilizando a lâmpada, deixou tudo retinho, passamos um pano úmido para tirar aquele excesso de pó. E agora a gente está aplicando uma demão de Smart Resina diluída a 30%, tá? É muito importante que você faça isso, porque você vai economizar na sua tinta. Como que você faz repintura aí? Você que está assistindo a gente, deixa no comentário que eu quero saber. É assim? Ou você já sai tacando a massa na parede de qualquer jeito, de qualquer forma, sem antes fazer uma preparação? Então, deixa nos comentários o que a gente quer saber. Você pode fazer dessa forma, só que você não vai ter uma qualidade na sua pintura igual essa que a gente está fazendo aí, tá? Aí, depois de ter feito isso, dado uma demão de Smart Resina, tanto no teto quanto nas paredes, a gente já partiu aí para a aplicação da tinta de acabamento. É uma tinta branca, fosco, tá? E a gente está aplicando aí uma tinta de ótima qualidade e a gente está aplicando duas demãos no teto. Depois de ter deixado o teto todo branquinho, todo bonitinho, a gente partiu para a parede. Está vendo essa parede aí, parecendo porcelanato? Isso não é porcelanato não. Isso daí é uma textura de imitação de madeira que a gente fez. E se você quer assistir esse vídeo, deixa nos comentários que a gente vai colocar também esse vídeo em breve. E eu quero que você desce lá e fale assim, eu quero assistir todos os vídeos dessa reforma aí. que a gente vai editar e vai colocar narrado para vocês aí. Vocês estão gostando desse vídeo? Esse vídeo está ajudando? Tem muita informação e muito ensinamento. Agora a gente está utilizando aí a tinta algodão egípcio e nós vamos dar duas demãos aí para fechar com chave de ouro essa pintura. É importante que você utilize tintas de boa qualidade, porque se você comprar aquela tinta barata, além de você ter uma parede que aonde você encostar vai manchar, você vai ter que dar duas, três até quatro demãos para fechar aí a sua pintura. E aqui, como a gente está utilizando uma tinta de boa qualidade, foi só necessário duas demãos. E aí depois de ter dado aí duas demãos nessas paredes aí, a gente caprichou bastante no acabamento. E, claro, é muito importante o que eu vou falar aqui agora. A sua participação é muito importante para a gente aí nos comentários. E quem sabe o seu comentário possa se tornar um próximo vídeo. Essa residência tem três quartos, uma sala, uma copa, uma cozinha, uma área de serviço e dois banheiros. Vocês estão gostando desse vídeo? Esse vídeo está bacana? Está legal? Deixa o like, compartilha, envia para os seus amigos aí, porque é muito importante a sua participação. E é muito bom a gente assistir um conteúdo como esse. Eu confesso, eu sou autor do vídeo, autor do canal, mas quando pego uns vídeos tão bons, tão bem editados como esse, eu assisto esses vídeos várias e várias vezes. E não me canso de assistir, porque é muito legal a gente ver a transformação, igual a gente vai mostrar para vocês agora, depois de ter pintado tudo aí, ter ficado tudo bonitinho. A gente vai colocar o antes e o depois. A gente quer a opinião de vocês. E aí, na sua cidade, como que está de profissional? Vocês encontram profissionais capacitados, qualificados para fazer o seu serviço? Deixa no comentário o que a gente quer saber também. Olha só isso. Olha como era o antes dessa casa. Uma casa onde a cliente já esperava mais de 30 anos, 30, 40 anos para reformar. Enfim, ela realizou o sonho dela. E a gente ter participado da realização desse sonho não tem preço, não tem valor que pague isso. Veja só o estado do antes dessa residência. Deixa nos comentários o que você achou do antes e o que você achou do depois dessa reforma. Eu quero agradecer a participação de todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. O meu muito obrigado. E não esqueça de descer nos comentários e participar. Se você quer assistir o vídeo, todos os passos a passos dessa reforma, deixa nos comentários que a gente vai colocando para vocês e vocês vão assistindo. E depois a gente faz aí uma junção de tudo e coloca a reforma toda para vocês conferirem do início ao fim essa incrível transformação. Meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. E para você que está chegando, é novo no canal, seja muito bem-vindo. E ative o sininho e compartilhe para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus primos, tios, tias, irmãos, mãe, pai, porque ajuda muito aí o amigo Oliveira. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!